Ok, todas as minhas ferramentas estão feitas. E eu também sete o tempo para o momento perfeito, para que eles saibam no ano novo. Não tenho mais dessas cintas? Wow, eu sou muito bonita! Tchau. O que eu posso usar para a partida de masquerade? Claro que eu posso parecer bom em tudo. O que eu posso usar para a partida de masquerade de masquerade de masquerade de masquerade de masquerade de masquerade. O que eu posso usar para a partida de masquerade de masquerade de masquerade de masquerade de masquerade de maisquerade de masquerade de masquerade de masquerade. Eu vou passar para o que eu estou fazendo no momento. O que eu posso usar para eu usar para nós? Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Time to party Happy birthday to me La 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 Happy birthday to me La 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 This will always be my favorite show 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 Oh boy I just can't wait to see how that novel ends What on earth is that on my face Oh get it off me Get it off now This will always be my favorite show Steamy steam can't wait to be Steamy steam can't wait to be clean This will always be my favorite show Time for a nice steam This will always be my favorite show So suits me It should be illegal To look this good I don't know This will always be my favorite show This will always be my favorite show Tchau, tchau. 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 Oh, Stink Balm! Let me out! Let me out! Please! Just open the door! Steamy steam, can't wait to be clean! Okay, bye! Let me out! I am a friend! Let me out! Oh no, what is this green stuff, Jell-O, I'm stuck, help! Oh no, what is this green stuff?